Futebol 2001, oferecimento Skol, a cerveja que desce redondo. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Guaraná Antártica, o original do Brasil. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. E Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. No campeonato brasileiro, São Caetano vence o Corinthians e dispara na liderança. E o Flamengo perde no Maracanã. Despenca na classificação, voltando a ficar na zona de rebaixamento. É hora de gol. E olha o São Caetano voltando a ser líder. Adalzinho chuta de longe, a bola desvia, Encheide entra. Mas o árbitro Robério Pires marca gol de Adalzinho. Azulão 1, Corinthians, em 19º, 0. A mancada do fim de semana acontece em Porto Alegre. Rodrigo Fabre bate de fora da área e o goleiro Sérgio deixa a bola escapar. Que falha! Grêmio 1, Palmeiras 0. Agora Rodrigo toca para Luiz Mário, que devolve. E o Grêmio aumenta. Cruzamento da esquerda, o argentino De Los Santos pega de primeira. Grêmio 3, Palmeiras 0. O Grêmio está na terceira posição, Palmeiras é o oitavo. Na Vila Belmiro, o Ricardinho cobra falta. Alex de cabeça faz. Cruzeiro 1, Santos 0. É mais um minuto depois. Marcelinho bate escanteio, Viola empata. E olha o Marcelinho no escanteio de novo. Depois da confusão. O próprio Marcelinho pega a sobra lá de longe e vira o jogo. E tome peixe, Valdir cruza, Viola brilha, 3 a 1. Elano manda uma bala, 4 a 1. Leonardo rola e Oseias diminui para o Cruzeiro. E sente câimbras. Santos 4, Cruzeiro 2. O Santos está em décimo, Cruzeiro amarga o vigésimo segundo lugar. Em Campinas, Wellington Paulo abre o placar para os visitantes. América 1, Guarani 0. O América repete a jogada e Wellington Paulo faz de novo, igualzinho ao primeiro gol. O América Mineiro fugiu da zona de rebaixamento e está em vigésimo quarto. O Guarani é o décimo sétimo. Na capital paranaense, Badé cobra escanteio. Liedson cabeceia para fazer Coritiba 1, vitória 0. Outro estanteio de Badé. Depois da confusão, Juliano chuta bonito. Coritiba décimo, quinto colocado 2, vitória décimo quarto 0. Dom Mineirão, Donizete, tabela com Léo Lima. E toca para Elita Adeu encher o pé de primeira. Vasco 1, Atlético Mineiro 0. Ramon cruza, Marcelo escora e Guilherme faz 1 a 1. Marques é lançado, cruza de primeira e Guilherme vira o jogo. Atlético Mineiro 2, Vasco 1. Galo está em quarto lugar, o Vasco é o décimo oitavo. Elton faz pênalti em Ramon. É, mas ele se garante, defende a cobrança de Guilherme. É a defesa do domingo. No Maracanã, Ricardo Oliveira sobe e faz portuguesa 1, Flamengo 0. Clemer faz pênalti em Sandro Fonseca. Ricardo Oliveira cobra 2 a 0, Lusa. O resultado empurra o Flamengo para a vigésima quinta posição na zona do rebaixamento. A portuguesa está em décimo terceiro. É Fernando Miguel do Paraná. Contra o Bahia, ele mete o braço na bola na área. É pênalti. Robson marca. Bahia 1, Paraná 0. Fernando Miguel de novo. Que belo presente para Robson. Ele passa pelo goleiro Marcos e faz 2 a 0. Zada derruba Daniel. Pênalti. Novamente Robson. Bahia, nono colocado 3. Paraná, décimo sexto 0. No Serra Dourada, Macedo cruza. Um Humberto abre os trabalhos. Ponte Preta 1, Goiás 0. Mas o time da casa empata com Itamar no rebote. Marabá sofre pênalti. Que Danilo cobra. Goiás 2, Ponte 1. O Goiás está em décimo segundo e a ponte em décimo primeiro. Em Ribeirão Preto, o Adiel toca para Marcos Denner, que faz. Botafogo de São Paulo 1, Santa Cruz 0. O Santa é o vigésimo sexto. Botafogo é o Lanterna. É de Marcelinho. Ele bate o escanteio. E depois do bate e rebate, a bola acaba indo lá para fora da área. Para quem? Exatamente para Marcelinho mandar um foguete e virar o jogo para o Santos. Abrindo o caminho para a vitória de 4 a 2. E depois do bate e rebate, a bola acaba indo lá para fora da área. Amém.